O fato de a gente ter meio que limpado toda o que... Não é que limpou, as circunstâncias foram tirando as pessoas e criou uma necessidade de novas pessoas. Então, aí foi um ponto-chave, assim, né? Quando eu fui chamando pessoa a pessoa, né? A gente foi entrevistando e trazendo aí. Eu acho que um dos principais fatores pra gente conseguir liderar uma equipe é, de fato, entender qual é o objetivo de cada pessoa também na carreira dela, né? Porque eu tinha dificuldade, às vezes, em liderar uma pessoa que eu não sabia o que ela quer da vida, eu não sabia onde ela quer chegar ou se aquilo ali é só um trampo. Então, assim, quando a gente começou a trazer peças... E é muito importante saber, né? Cara, era fundamental entender a visão da pessoa pro futuro, assim, né? Tipo, assim, não é que eu quero que a pessoa fique ali o resto da vida, mas naquele período eu posso ajudar ela a evoluir no que ela tá precisando, ela pode nos ajudar o que a gente tá, né? Trabalhando aqui como marco, onde a gente quer chegar. Quando a gente conseguia os dois estarem na mesma página, isso funcionava. E isso funcionou muito bem, a gente conseguiu trazer várias pessoas, né? Óbvio que ninguém tava pronto, a gente... Nós também não távamos prontos como líderes, a gente foi evoluindo nesse sentido, né? Mas é um desafio realmente, porque já respondendo talvez uma pergunta mais na frente, a direção criativa... Quando a gente tá numa empresa com um tamanho maior, tem vários tipos de direção criativa. Quando a gente monta uma marca pequena, a gente é o diretor criativo, a gente é o CEO, a gente é o cara da produção, comercial, tudo, né? Mas as responsabilidades mudam um pouco quando a gente tá numa marca com um tamanho mais relevante nesse sentido. Porque... É comparar um jet ski com um transatlântico, né? Porque tu dá uma direção pro time que começa a comprar matéria-prima, começa a moldar, começa... E aí o investimento nisso, mudar de rumo no meio de uma coleção... Não, é muito a responsabilidade, né? Aí a gente tem esse tipo de responsabilidade, a gente também tem uma responsabilidade do caminho, vamos dizer assim, a ideia que a marca tá gerando. O que... A gente tá respeitando a história da marca, a gente tá conseguindo evoluir a marca, porque também eu posso ser um diretor criativo que tô seguindo uma cartilha. A marca é assim. A marca mais do mesmo, né? A marca mais do mesmo, beleza, eu consigo. Não, mas a gente também tem que evoluir. Então, os maiores desafios, eu acho que é realmente entender a marca, né? Que foi uma coisa que ali aconteceu muito bem, né? Eu acho que o Juliano conseguiu passar pra mim a missão da Labella, o que ele queria com a marca. E quando eu assumi a direção criativa, eu tinha que respeitar esse legado pra trás, mas a gente tinha que evoluir a marca. Então, acho que esse é um dos maiores desafios. E, claro, respeitando recurso financeiro, recurso estrutural, recurso de pessoas, esses são alguns dos maiores desafios da direção criativa, porque a gente tem que ser... No Brasil, eu tô falando, né? Claro, quando tu é um diretor criativo que tu tem, pô, a liberdade pra tu fazer o que tu quiser, como, sei lá, os caras na Europa têm. Aqui, não, a gente tem que ter uma... A gente tem que trabalhar com foco, com objetivo de venda pra sustentar o negócio, respeitando recursos, respeitando limitações, né? Então, a criatividade vem mais de como que a gente lida com essas limitações, essas dificuldades. Ah, eu tenho essas pessoas, essa matéria-prima, esse tamanho de investimento em marketing, beleza. Esse é o game. Como é que a gente faz isso da melhor maneira pro negócio acontecer e dar o melhor resultado possível, né? Então, a direção criativa é muito mais uma... É um somebody love ali, sabe? Tipo assim, né? Respeitando, óbvio, a gente tem que ter uma visão de produto, obviamente, de evolução, de ter uma ideia pra cada coleção, de ter uma mensagem pra cada coleção, mas é quase que 50-50. Uma coisa é a ideia da coleção, é o tema e outra, todas essas outras variáveis que a gente tem que estar ali na rédea, sabe? Então, a gente funcionava muito bem porque enquanto eu tava nessa missão mais conexão, empresa, criação, ela tava mais na objetivo da coleção e equipe. Então, assim, né? A gente tava meio que funcionando, né? Tipo duas... Como é que se diz? Engrenagens. Engrenagens que estão girando outras várias engrenagens, assim, né? Então, esse é algum dos maiores desafios, assim, de direção criativa numa empresa maior, né? Acho legal, talvez, voltar um pouco e contar um pouco de como eu cheguei ali, né? E a gente ia pra esse ponto agora. Como que tu começou? Tu tem interesse, né? Daí as minhas a gente já entendeu, mas qual foi o teu interesse inicial, assim? Tu começou, ah, vou virar um designer, vou virar um diretor criativo, e o que foi levando a esse ponto de chegar a uma grande companhia? Sim, a gente é tudo da mesma geração, anos 90, né? Sim. Tô com 30... Fiz 35 agora, então, aquela geração MTV, a gente foi muito influenciado, eu acho, por essa... Pela MTV, vamos dizer assim, né? Por toda aquela visual, estética e tudo mais, e eu sempre fui muito impactado por isso. Então, eu sempre fui ligado em muita coisa de referência e tudo mais. E aí, quando, ah, vamos escolher a faculdade, eu acabei indo pra publicidade. Porque, sei lá, na ignorância, o cara achava, ah, é o mais perto de uma viagem que eu acho que eu vou fazer, assim, sabe? E aí, fui fazer publicidade e me apaixonei pelo design ali, pelo Photoshop, pela parada de poder criar, né? Eu já trabalhava, desenhava alguma coisa ou outra desde a infância, mas o Photoshop, ele me pegou desde o começo da faculdade. Então, eu fui muito... Por isso que eu boto ali que eu sou um designer, né? Eu sou publicitário, porque eu fiz publicidade, mas eu sempre fui um designer. Eu sempre gostei de trabalhar com design em Photoshop, estudei muito. Então, era muito rato do Photoshop. Comecei bem por esse lado, mais do design graf. Aí, depois de ter alguns trabalhos, assim, mais irrelevantes nesse momento, eu acabei entrando na Corova. Foi a tua primeira experiência com moda? A minha primeira experiência com moda foi trabalhando na Corova. Que ano que foi isso, mais ou menos? 2009, eu acho, final de... Quando a Corova começou, então? Não, a Corova começou em 2004, na real. Ela é de 2004. Ela vai fazer 20 anos agora, esse ano. Passa rápido. Passa muito rápido, é. Então, ali, 2009, só que na época, a Corova estava mais fazendo festa, porque ela fazia as festas do 1007 lá. Então, assim, eu trabalhava fazendo os cartazes, criando uma parada mais de marketing. E as camisetas existiam, né? A Corova, pra quem não sabe, é uma marca de camisetas, né? Camisetas gráficas. Enfim, depois evoluiu, tem mais outros tipos de produtos, mas nessa época, ela fazia camiseta de banda, essas coisas, né? Então, eu entrei ali, comecei, mas eu sempre fui do hip-hop. E o Rafa, que é o dono da Corova, sempre foi, ele tinha um viés mais rock'n'roll e tal, né? E ali, eu fui trazendo um pouco de uma estética mais do hip-hop, que é uma parada que eu gostava, que, tipo assim, ainda não tinha produto pra isso, né? Isso aí, pô, 2009, 2010, não tinha camiseta do Tupac, não tinha camiseta dos Notórios Big, enfim, Kendrick Lamarck, Kenny West. Então, cara, e o Rafa também fez um movimento muito massa, que ele comprou uma máquina de impressão digital, na época. E foi um boom pra nós, porque também era um boom de Facebook, Twitter já bombava e tal. E aí, a gente começou a criar muita estampa. Eu fazia muita estampa pra camiseta. Pô, vendeu... Saiu série e tal. Pá, estampa da parada. Lançou o disco e tal. Pá, então a gente fazia uma velocidade de criação pra... E assim como várias marcas vieram aqui, é aquela vibe, pô, imprimia ali na sala, batia foto com o fundo da parede, botava no site e vendia. E aí, a gente... Ele teve esse grande pulo do gato, que foi o estoque flexível, de a gente poder trabalhar várias camisetas lisas, vendeu, estampava e mandava. Então, ali foi uma baita escola, porque fazia produto, fazia foto, botava no site, fazia o banner do site. Tipo assim, eu era meio que o faz tudo ali e que me deu bastante casca pra tipo, cara, todas essas pequenas áreas, que no final é tudo que tá em volta de uma marca. É o branding, é a venda, é a ação de marketing. Então, ali foi uma puta escola. Ali eu fiquei durante quase seis anos.